Olá, sou a Rejane Balbino, psicóloga e arteterapeuta. Estou aqui no Papo de Especialista para trazer um assunto para vocês que muitas mulheres gostam, que é a autoestima. Você sabe o que é a autoestima? Você sabe como que a autoestima pode interferir na sua saúde emocional feminina? Será que você está achando que a autoestima é só colocar um batom maravilhoso, um acessório no cabelo, uma roupa nova, um salto alto? Não! A autoestima tem a ver com a nossa beleza interior, de como nós nos olhamos dentro de nós. Por isso que é muito importante a gente entrar em contato com a imagem que nós temos, com a nossa essência, com o nosso corpo, com aquilo que nós não gostamos muito, não é verdade? Vou dar um exemplo bem clássico. Mulheres que já fizeram cesárea. Fica aquele cortinho. Hoje tem plásticas, mas muitas tem essa marca que incomoda. Em vez de você olhar para essa marca como se fosse algo negativo, ó, eu não quero isso no meu corpo. Por que não olhar para essa marca com um olhar de amor? Porque ali está o seu pacotinho de amor, não é verdade? E hoje eu quero trazer para vocês um livro que me ajudou muito. Eu, Rejane, através desse livro, A Coragem de Amar as Nossas Imperfeições. O livro, ele vai trazer um olhar para que a gente consiga amar as nossas imperfeições. E hoje eu vou deixar essa deixa para vocês. Quais são as imperfeições que você precisa olhar com amor e carinho para que não afete a sua saúde emocional feminina? Fica a dica. E se você quiser mais informações, me siga lá no meu canal, que eu vou deixar aqui, ou no meu Instagram. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.